Vontade de Potência de Nietzsche, parte 1, livro 1, Aforismo 258 Como nascem o instinto, o gosto, a paixão? Esta sacrifica em proveito próprio outros instintos menos poderosos, outras necessidades de prazer. Não é altruísmo. Um só instinto domina os outros, mesmo o pretenso instinto de conservação. O heroísmo, etc., não foram compreendidos como paixões, mas como eram muito úteis aos outros, eram considerados como superiores, mais nobres, diferentes, porque a maioria das outras paixões eram perigosas para os outros. Era uma visão bem limitada. Mesmo o heroísmo do patriotismo, da lealdade, da verdade, da pesquisa, etc., é extremamente perigoso para os outros. Mas os homens são muito tolos para perceber isso. De outra forma, difamariam as virtudes altruístas, como a cobiça, a sensualidade, a crueldade, o gosto das conquistas, etc. Mas as primeiras, uma vez julgadas e sentidas como boas, aos poucos foram impregnadas de sentimentos mais nobres e mais puros, foram idealizadas, tornaram-se ideais. É assim que o trabalho, a pobreza, a usura, a pederastia, foram desprezadas em certas épocas, idealizadas em outras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.